Pessoal, nesse vídeo eu vim avisar pra vocês rapidinho do novo evento que vai chegar no Roblox Ainda não tem a data de lançamento do evento, mas eu sei que vai ser talvez essa semana ou hoje mesmo Então assim que o evento for lançado no Roblox, vai estar desbloqueando aí eu faço vídeo ensinando como você está ganhando Você vai poder ganhar esse fone junto com essa almofada de pescoço Que é por causa dessa quarentena, pra você ficar em casa, então você vai estar ganhando esses dois itens, tá galera? E também vai ter mais itens aí do evento, né, do vídeo de ontem E eu só vim avisar pra você desses itens aqui, beleza? Então assim que esse evento começar, eu vou trazer um vídeo rapidinho ensinando como você está ganhando esse item e esse item, beleza? Então é isso aí galera, deixa aqui o like, se inscreve no canal pra estar ajudando a volta ao canal, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, nós estamos vendo no próximo vídeo